E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está voltando com Moonscars, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, a gente está fazendo a gameplay mais ou menos completa, hoje a gente vai obter uma chave e falar com a nossa, uma cópia de cera nossa, vamos lá? No último vídeo, a gente derrotou o bebê, Royal Infant, um chefe meio enjoadinho, com isso a gente obteve o poder de abrir aquelas portas, parece uma árvore meio vermelha, coisa horrível, agora a gente vai comprar aqui com a bruxinha, este talismã e este talismã, vamos equipar estes dois talismãs, também vamos equipar um poder que a gente comprou, mas não está usando, esse aqui ele é o aumento do dano E esse aqui quando você atravessa o inimigo, você está dando nele, isso é bom Feito isso a gente já vai para a brincadeira A gente usou o cenário do nosso favor Então é bom usar o cenário do seu favor Mas tem uma alavanca, deixa a coisa um pouco mais controlada Vai direto para onde tem que ir Bora, ó Superou esse obstáculo Gargulhinha Blá, blá, blá E abre a porta É um dos poucos elevadores que a gente tem que Esperar ele descer, não dá para simplesmente cair Esse gato maldito permite a gente usar o espelho Não, está travado, a gente tem que trazer um leite para ele Que inferno desse gato Vamos só explorando De inimigo novo ainda não tem nada E nos comentários a gente Um amigo perguntou se esse jogo é difícil É, o problema é o seguinte Sempre que você vai derrotando os inimigos Você ganha esse fight bônus Escolhe aí o que você quer Qual que é o problema O problema é que o fight bônus Assim que você Cai Vamos dizer assim Você perde tudo Isso é muito triste Você tem que refazer tudo Agora achamos Um negócio que é para guardar leite Talvez você dando para o gato Ele permite você usar os espelhos Agora a gente pode usar o espelho Que a gente já fez tudo A gente já fez tudo Vamos para o lado esquerdo Mais um level de spight Terceiro custo aí das nossas magias Quase 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 O que a gente encontrou aqui A gente acionou alguma coisa Pegamos um item talvez Agora tem esses bichos Que parecem o bebê demônio Aqui Pode o osso A gente tirou o nosso amuleto Que empurrava os bichos Nossa Que triste Mais pó de osso Mais um negócio do menu isso Vamos aumentar a nossa cura Dando dano para o dedeo Dando dano para o dedeo Está tudo fechado A gente tem que ir atrás da chave Uh Agora estamos indo para o lado correto Nossa Então não Aí a gente perde Todo o level de spight Algum custo Recuperamos aí Nosso trem A gente não recuperou nada Perdeu tudo O que a gente tinha ali O que a gente tinha ali O que a gente tinha escorrer Bom Vamos indo Devagar A gente do nosso nível de spight Build of effect Build of effect O inimigo é um castigo A gente vai se aproximando A gente vai se aproximando aí da hora Onde tem a chave Vamos lá A dificuldade disso aqui Eu não vou abrir não Acabei indo Eu não tive juízo Mais 500 Mais 500 tipo Osso Olha o gatinho Desacerto né Não Sim O que temly Agora Vai diminuir, vamos aumentar aqui, diminuir o custo de magia E olha só o que tem aqui Chave da Vanda A Vandinha A Vanda Chama Carlet Witch Parece inofensivo, mas não é Agora a gente aproveita aqui, explorando esse trem Ainda bem que a gente conseguiu abrir aqui mais um tanto, talvez um atalho Ah, desculpa Usando o cenário a nosso favor Vamos continuar explorando essa parte que depois a gente não volta pra cá não O que temos aqui ó Batalho A gente tem um pedaço aqui pra ser explorado, ali tem uma interrogação, onde a gente vai usar a chave da Vanda A gente vai deixar pro próximo vídeo, não vai ficar muito longo esse Vídeos longos não rolam Já notou isso Quer dizer Dentro da nossa Que a gente está acostumado né Mais de 20, 30 minutos Tão um desacerto maior que o nosso Que temos aqui Tão correndo por quê? Tão correndo por quê? Tão correndo por quê? Tão correndo por quê? Ah, foi bom explorar isso aqui Nossa, o negócio desce em cima dos espinhos Hummm Tá Tá tudo certo Quase Part level subiu Aumentar a chance de crítico Tá brincando Vambora daqui Eita Quero matar esse daqui Não quero Maravilhoso Quase Bom, acho que é isso, né? A gente fez meia área Tá bem exploradinho Abrimos um secreto Aí Temos leitinho pro gato Que liberou esse trem Trocamos os nossos 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 amuletos Se eu ficar apertando o botão errado Não vai dar certo A gente trocou os nossos amuletos Como a gente clicou no espelho A gente resetou os inimigos Desse pequeno detalhe Acabamos não falando com a nossa cópia Será que ainda dá pra falar com ela Vem pra cá? É, vamos deixar essa questão da cópia Para o próximo vídeo Gostaram do que a gente fez Hoje? A gente fez um Um tantinho Tanto fazer o mais completo possível Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal, dá um vídeo de nossos vídeos A gente joga jogos indie metroidvania e recomendações Moonscars É um jogo indie metroidvania muito bom Deixe um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade